Hello Class! Good Morning 101, Good After no 102, aqui é a Teacher Carla Cristina. Bem, eu espero que vocês estejam bem em casa, com a sua família, assim como a Tia Carla está bem em casa com a minha, né? Que vocês estejam se cuidando, lavando sempre as mãozinhas, quando necessário, passando álcool, ok? Hoje a Tia vai falar com vocês sobre um novo tema, que é sobre a family, que é a família. Vamos conhecer os membros da family, ok? Nós vamos observar aqui a imagem de uma family que a Tia colocou como nossa abertura da nossa matéria. Eu tenho quatro pessoas nesta family, né? Eu tenho um homem, uma mulher, uma criança, né? Uma menina e um menino. Nós vamos ver todas essas pessoas. Quem são essas pessoas dentro da family? A family, ela pode ser big ou small. O que é big? Grande, né? Uma big family, uma família bem grande. E nós temos families que são small, são pequenas. Vamos observar aqui, ó. A Tia colocou uma imagem de uma big family, uma família grande, né? Nós temos várias pessoas, vários membros nesta family, por isso ela é big. Big, esta outra family é small, né? Já são só três pessoas nesta family, já é uma family considerada small, ou seja, pequena, ok? Agora nós vamos conhecer esses membros que fazem parte da family, ok? Vamos prestar atenção, pay attention, hein? Nós temos aqui o father. Father, 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 ele é o pai, né? Ele está com o filhinho dele ali, father, father. Nós temos aqui a mother. Ela está recebendo flores, né? Da filhinha dela, mother. No próximo eu tenho brother and sister. Brother é o irmão e sister, a irmã. Então, lá no nosso livro, a family que está abordando, só teremos o father, a mother, o brother e a sister, ok? Lá no nosso livro, vocês terão atividades para estar fazendo. Mas você pode contar aí na sua casa quantos brothers você tem ou quantas sisters vocês têm, tá? Depois a tia quer saber isso. Então, nós temos lá no nosso livro, vocês farão as atividades das páginas 18 e 19, ok? Então, esse foi o nosso tema de hoje sobre a family. Mais à frente, nós veremos outros membros que fazem parte dela, que nós temos o vovô, a vovó, né? Nós veremos mais à frente, mas por enquanto é apenas o father, mother, brother and sister. Ok, primeiro ano? Kisses, bye bye!